Que momento maravilhoso! Agora poder trocar essa ideia com você aí de casa, responder as suas perguntas. Se você não mandou o seu vídeo, ainda dá tempo de mandar. E quem sabe na próxima semana, não é você que aparece aqui na nossa tela. Aproveite, envie mensagem pra gente agora no 1199-162-6652. Faça igual essas meninas aqui, ó. Quero ver quem vai ser a primeira, pode perguntar. Toda vez que eu faço progressiva, sai muita escama do couro da cabeça. É normal? Valkyria, não é normal. Vou explicar primeiro por que acontece isso. Em geral, a progressiva, ela contém um pH alcalino. Daí, quando encosta no couro cabeludo, dá uma certa desestabilização no pH da pele. Importante você não deixar encostar o produto no couro cabeludo pra evitar essa escamação. Se acontecer, também não fique desesperada, porque volta ao longo do tempo, volta o pH naturalmente da pele e essa escamação vai passar, tá ok? Então, muita atenção na hora de fazer a progressiva, porque o couro cabeludo não precisa de ser alisado. O que tem que ser alisado é o comprimento e pontas. Então, na hora de aplicar, aplica com 2 a 3 centímetros, longe da raiz o produto, tá ok? Obrigado pela participação, Valkyria. Qual é a próxima? Oi, Silvio. Tudo bem? Eu gostaria de saber qual que é a frequência certa pra lavar os cabelos e qual é a temperatura ideal. Oi, Isabela. Obrigado pela participação, amiga. Bom, nesta época do ano, eu sempre dou a dica o seguinte, não lave os cabelos após as 5, 6 horas da tarde. É provável que o seu cabelo só vai ficar seco no outro dia, após o meio-dia. Em média, o cabelo demora bastante pra secar. O couro cabeludo, até 24 horas ele permanece úmido. Então, nesse período do inverno, que a gente tá começando a entrar no inverno, lave o cabelo pela manhã, se por acaso, dependendo da sua profissão, às vezes não consegue lavar o cabelo durante o dia, então você vai lavar à noite sim, tudo bem. Dia sim, dia não, é o prazo ideal pra lavar o cabelo. E sempre que você lavar, seca com secador. Não durma com o cabelo molhado, isso faz muito mal pra você, tá bom? Então, lave dia sim, dia não. Esse negócio de ficar uma semana sem lavar a cabeça, não concordo com isso. O cabelo tem que ser lavado sim. Agora, todos os dias, quem tem cabelo muito comprido, também não necessita, tá ok? Obrigado pela participação. Agora, tem mais perguntas sim, e é da plateia, e é pra lá que eu vou com a minha amiga Pamela. É isso aí, Silvinho. Estou aqui com essas belas meninas. E a Sônia tem uma pergunta pra você sobre coloração. Pode fazer, Sônia. Oi, Silvio. Silvio, por favor, qual a importância do teste de toque de mechas? Hum, Sônia, obrigado. Lindas meninas da plateia Pamela, obrigado por terem vindo, viu, meninas? E você aí de casa também pode participar da nossa plateia. Vem pra cá passar uma tarde gostosa com a gente. Agora, Sônia, é muito importante, antes de qualquer química, seja uma coloração, ou seja, umas luzes, ou umas mechas, ou uma progressiva, ou alisamento, fazer o teste. Olha só, vem comigo aqui, eu preparei algumas mechinhas, que eu já fiz. Umas eu passei coloração, outras eu fiz com pó descolorante. Então, assim, quando você faz uma mecha, isso é muito comum hoje em dia, porque existem várias bases químicas no cabelo. As bases químicas nem sempre conversam entre si. Daí, o perigo de acontecer isso, ó, você puxa, ó, o cabelo fica borracha, o cabelo fica elástico. Isso se acontecer só queratina, só choque com proteínas, que vai fazer recuperar o fio. Quando você fizer umas mechas, ou fizer uma coloração, e o cabelo for compatível com esse produto, você vai puxar, ó, ele não vai ceder, não vai arrebentar. Porque este cabelinho aqui não tem nenhum produto que é incompatível, nem com coloração e nem com descoloração, que é o pó descolorante, tá ok? Então, acima de tudo, não vai errar no cabelo nunca. Quem erra no cabelo é profissional que não faz teste. Tem que fazer um teste de mechas, faz o testezinho na região do superior, na região da frontal. Isso sim, é responsabilidade. Se aquela mecha ficar chiclete, ficar uma borracha, ela vai realmente quebrar o cabelo inteiro. Daí, não quer dizer que você não possa fazer as luzes? Vai poder sim, daqui dois meses, três meses. Acima de tudo, tratamento, prevenção nesse fio. Repõe vitaminas, repõe proteína. Uma hora ele vai resistir e vai poder fazer a transformação que você quiser. Obrigado, viu, Sônia, pela participação. Agora, minha amiga Pâmela, desde quando começou o programa, ela prometeu que ia dar alguns truques, ensinar como usar as máscaras. Pâmela, cadê você? Estou aqui. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti